Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso segundo episódio da série gravada de Fort Solis, o novo jogo de suspense narrativo espacial, no qual eu estou adorando. E se você também, meu, cola com a gente que temos mais um episódio para você, como eu já falei. Se você está começando agora, chegou nesse vídeo, não sabe do que eu estou falando, não viu o episódio anterior, dá uma olhada no comentário fixado que vai estar ali a playlist para você assistir tudo direitinho e bonitinho, tá bom? Como sempre, eu falei para vocês, eu vou tirar a minha câmera para que vocês tenham um gameplay melhor, que vocês possam ter uma imersão maior do jeitinho que vocês estão acostumando. Então, bora lá. Eu vou tirar a minha câmera aqui e a gente já manda bala nisso aí. Bora lá. Aqui nós estamos agora jogando com a Jessie, a Jessica. E olha que louco, mano. A criança que trouxe ela, olha. Cara, de verdade, os gráficos desse game são absurdos. Absurdos. São absurdos. Vamos lá, ver se a gente encontra o nosso brother que ficou perdidaço. A gente não sabe o que aconteceu com ele lá, né? Mediante o episódio anterior, vocês viram o que aconteceu. E, galera, seguinte, nós tivemos um feedback da produtora. Nós estamos gravando, né? Só para quem não está ligado, a gente está gravando isso aqui bem antes do lançamento, tá? Uns 10, 15 dias antes do lançamento. Então, eu comentei com vocês que a gente estava tendo algum problema de frame e tal. Eles responderam que já estão cientes e que já estão trabalhando para pets de melhoria. Então, é bem provável que quando você for jogar, você não tenha essas quedas de frame que, às vezes, você vê aqui na gravação da nossa série. Quando nós formos jogar o game ao vivo, é bem possível que já esteja melhor também. Aliás, se já estiver rolando a série ao vivo, a gente estiver gravando as nossas lives e tal, meu, está mais que convidado para poder jogar com a gente. Está aqui o carro dele. Lá em cima, eu acho que eu não tenho acesso. Talvez eu tenha aqui pelo mesmo caminho que ele foi. Mas eu acho que não vale, né? Não, ele... Peraí. Isso. Mas talvez aqui já esteja funcionando agora. Vamos lá por cima, então. Mas eu acho que lá também vai estar trancado. Cara, o carro que ela veio é muito maior, mano. Olha lá no fundão, lá ainda. Ele é muito maior que esse aqui, ó. Ok. Ah, ela tem acesso também a tudo Tudo que nós pegamos com ele Ela tem acesso, legal Vocês estão ouvindo um ruído no som? Isso também vai ser corrigido, tá galera? Eles avisaram Por que ele ainda tem isso aqui? Não que eu estou compreendendo Eu quero dizer, eu acho que eu estou Lembra que ela falou no vídeo anterior Pô, você ao invés de abrir a porta Forçadamente, rasgando a porta Você foi escalar Agora eu acho que a gente não vai precisar escalar não A gente vai rasgar a porta I'm sure it's fine to cut this door Only one way to find out, really Que susto, velho Olha o safado aí Cheato Cara, o Troy Baker foi Ele nasceu pra ser vilão, não tem como Eu quero dizer, eles são fora de vista Nós não podemos esclarecer essas estrelas Quem você está aqui com? Não, ninguém Eu estou respondendo a um alarme O Pratt Você tem o alarme Mano Que climão Cara Mano, olha a roupa dela toda suja Que da hora Come on Open the door Just open the door It's easy, open the door Open the door Open the door Open the fucking door I'm sorry, I got mad Sometimes I just Cara, loucaço, mano Mano Que merda, cara Caraca, velho Pô, vamos tirar uma foto, né A gente nem mexeu aqui direito O zoom automático funciona muito bem Deixa eu descer Tá muito bom, né Não, não Vou usar pra thumbnail Exposição sobe um pouquinho Ó, tem uns filtros bons Gostei Rolar aqui um pouquinho Beleza Tá ótimo Pra nossa thumbnail Tá lindo Cara O jogo tá lindo Meu Deus, mano E cadê ele? Cadê o safado? Já sumiu, ó Sem vergonha Nossa, como tá bonito Vambora Ele estava na unidade de manutenção Isso eu sei Eu preciso ver Tá, unidade de manutenção Eu acho que dá pra explorar tudo Tudo que ele tinha explorado antes Abrir novos diálogos Alguma coisa assim Olha lá, ó Isso é fora de controle Eu preciso pegar Jack E sair daqui Cara, adorei o traje dela Tudo sujo de areia Não, não Como tá Eu acho que dá pra dar Aqui Co Всё Neio Então Deixa Pesan Pesan Co Tá, não consigo por aqui, beleza Ah lá, safado Eita Foi um bug disso ele falando, Jack? Não, isso aqui é por onde a gente veio Tá Vá para a unidade de manutenção Escadaria Unidade de manutenção aqui Então tá no B1 Caralho Caras, eu não sei vocês que estão acompanhando Se tem alguém acompanhando Mas eu estou gostando demais do game, cara Tá, beleza Vem pra cá, pra cá Vem pra cá, pra cá E aí, isso mesmo Level 5, acesso, requerido Jack? Jack, é que você? Tá brincando Pera aí Será que eu vou ter que subir mais um? Ô cara, eu não tenho acesso aqui não Caramba Acho que eu me confundi Legal, mano Ó, tá aqui O lugar que a gente precisa ir Só que Deixa eu ver Deixa eu ver Não tenho nenhuma passagem pra lá Acho que eu não vou ter acesso aqui Vá. Locked. Não pode ser o cara de fall se ele não volta. Olha o capacete dela com a linguinha, é uma da hora. Ela fez um zoinho ali. Eu acho que eu vou ter que subir mais um. Que é o A0 ali em cima. A0 ali em cima. Por que ele iria depois de todos? Vamo ver se já aparece. Vamos ver se já aparece. Tá mano, eu to aqui. Certo, agora que é a unidade de maintenance? Sequência de avião completa. Uou, de novo aquele lugar. Eu preciso encontrar o Jack antes que a chuva acerce. E o lugar aqui é enorme. É aqui. 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 É o lugar que a gente tinha passado com ele. Opa, ela foi direto. Ah, olha aí. F***. O que aconteceu aqui? Qual que é a missão? Pera aí. Remova o Lockdown por meio do Centro de Comunicações. Remova o Lockdown por meio do Centro de Comunicações. Vamos lá. Óclarte. Óclarte. Eu já sei. Tem episódio. Ok. Mas que é esse. Onde a treta rolou aqui? É, foi aqui Onde está ela? Onde está ela? O Jack deve estar lá com ele Tudo bem, Troy Você pode ter sido um Joel maravilhoso em The Last of Us Mas cara, seus melhores papéis são com vilões, não tem como O cara é muito bom Agora a gente abriu ali Centro de comunicações Vamos caçar isso aí Tá, centro de comunicações É aqui, mano Sala do servidor Cara, é isso mesmo Tchau 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 Eu vou ter que ir lá pra fora de novo Não, quer saber? Vamos ver se isso aqui me leva lá Está fechado, mano O lugar por onde eu vi está fechado E aqui não sobe mais Eu sabia Vamos refazer o caminho Escandalinha, ok Vamos lá Agora é o lado contrário que a gente tem que ir Galera, vocês não estão vendo aqui, mas quando ela acende a luzinha no capacete Acende as luzes do DualSense também Vamos lá Eu vou sair. Como eu posso mover isso? Mas, neste estômago, deve haver algo aqui para ajudar. É neste lugar que a gente tem que ir, só que está detonada a entrada. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Detonada a entrada não, tem esse bagulho, o traburgo do ego. Que droga. Obtenha acesso ao centro de comunicações. Vamos. 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 E aí 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 E aí